Bom pessoal, a missão de hoje então é um 110 atacando aqui esse porto russo Que tem um porto nosso ali no meio do caminho que também vai se atacar, certo? Vambora então Vambora então Vambora então É bacana botar umas filmagens originais ali entrecortadas com a nossa gravação aqui né Bom, ali à direita então está aquele lago que eu mostrei ali atrás no mapa Mais ou menos perto daquela ilha grande ali na minha direita ali está a nossa base E na nossa proa está a base russa É isso aí Vambora então 110 eu tenho mais sorte com ele, eu não sei o que é, eu consigo fazer umas missãozinhas mais decentes É bonito o bichão né, filmagem original Aí Muita filmagem dessa na internet Tá então estamos chegando ali pelo norte, viram? Mais ou menos ali pelo noroeste Olhando aqui na direção da onde? Da base dos russos É bem a direção de estar ali A base aérea deles Nessa quina aí do lago Então estou olhando lá para ver se não está vindo ninguém Porque aí o importante não é só atacar E ali está vendo, olha que tem aquele quebra-mar ali, sei lá como é que é o nome E aquela ilha É ali então, aquela ilha Com aqueles quebra-mares ali Esse o nome técnico? Não sei Quebra-mar Do porto ali Beleza Enquanto eu estou olhando lá Estou vendo Que algo que tem, aparece um navio ali, está vendo? Renderizou agora Observando para ver como é que está a situação do ataque Olha lá, a antiaérea brilha em alguém Eu já vi, bom, tem amigo atirando lá Aí, olha Era o brother ali explodindo Por que o cara não acertou? Acho que o cara tentou acertar o navio, né? E errou Vai ser Antiaérea e antiaérea Eu sei que pelo menos tem gente lá Para dividir o tiro comigo Então eu procuro pegar no alinhamento do navio ali, olha Se o navio estiver parado, né moçada? Eles vão ver que é É melhor você pegar no alinhamento dele Porque a chance de você errar a bomba Diminui um monte, consideravelmente, né? É um alvo muito mais extenso Na sua trajetória Ficou uma ali na asa, viu? Puta, a mania que eu tenho de largar uma bombinha de 50 ali Olha lá E o que eu larguei antes, ó? Larguei uma Mas a outra deu bem na Deu bem na Popa dele Olha o barulhinho Tim, 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 tim Desembarcar, desembarcar Vem o outro brother Joga uma bomba A dele foi bem mais certeira Mas a minha já tinha matado Um na proa e um na popa E agora olha o terceiro, ó Bisonho, onde é que ele mandou essa bomba? Lá no meio do mar Beleza Show Muito alto Acho isso aqui é um bonitão, hein? Vambora então Atacou um navio Muita gente Ele olha na frente aí, ó Tá rolando alguma coisa Já acertaram um tiro de A em mim, ó Force is engaging Ou seja Tava cheio de gente ali Se ele tá engaging O que a gente faz? Com 110 A gente tem que tentar colar no chão daí Se a gente já tá baixo Mesmo acelerar e deixar o gunner atirar nele Olha a destruição lá Nossa Detonando E aí o cara acabou desistindo Porque quando tá muito salseiro assim Olha lá, vamos ver quem a gente pegou Um navio, cargo E uma AA gun Ótimo Aí o cara falou Gear 110 gear Até fiquei na dúvida se era eu Dei um cliquezinho Quando for assim Dei um cliquezinho De baixar e subir Na sequência Ele só pra ver Vai que era eu, né? Bizonhando Porque a gente faz os cuts de fora aí Quando a gente pega o replay Mas na hora lá Só dá pra olhar de dentro da cabine Então você não tem noção Por exemplo Que uma bomba de 50 Ficou presa na asa ali E também não tem noção Se teu trem de pouso Levantou ou baixou Assim, visual Tem que olhar ali Os indicadores Ou dar Testadinha já é mais rápido Estão ouvindo que ficou O microfone aberto ali Deu pra ouvir a bolinha do mouse Tentei, viu pessoal Pessoal que acompanha Tentei fazer com Cara, mas aqui é uma selvageria Eu tenho que gravar Os áudios em horário Que a criançada Não tá quebrando tudo Então eu não consigo combinar Com os russos Aqui em casa Aí, oi Lusitano Me deixou no vácuo em Lusitano Aí, ó Oi Lusitano Tudo bom? Ui Lusitano deixou no vácuo Beleza, hein? Tá certo, hein? E ali tá o nosso porto Então eu vou indo Na direção Da nossa base E olhando ali Na direção do nosso porto Qual que é a minha ideia? Com 110 Se aparecer ali IL-2 Se aparecer pesca 110 Dá pra Fazer uma bagunça Ali também Então a ideia É exatamente essa Faz o ataque Volta Tá na ponta Da nossa asa ali O porto Tá vendo? Eu tô vendo ali, ó Tem fumaça lá Alguém atacou Já lá, ó Só que ao invés De eu ir direto Como eu tô baixo ainda A ideia é ganhar uma altura Ali, ó Tá vendo? Tem um avião ali em cima Tem uns bichos pegando fogo Eu não vou chegar lá Com 110 Que é devagar Não é tão devagar assim Mas pra caça é, né? Ali é Antiaéria abrindo fogo São os indicadores De que tem avião, né? Sei que todo mundo Tem dificuldade Deu um cut agora E joguei aí em cima O que eu fiz? Fui pra lá Já não tinha mais ninguém Até eu botei ali Roger, we'll burn some fuel here Over our ports Tô dizendo pros caras Volta e meia Cara, quem joga aí Postscripton CSGO Qualquer jogo Sabe que tudo tem áudio, né? E no Postscripton Por exemplo No Hell Let Lose Você fala no áudio Dentro da tua squad, né? Por que é que o IL-2 Não bota um troço desse Como se fosse rádio Já direto? Por que o cara tem que ter Discord TeamSpeak Pelo amor de Deus É muito mais simples, né? Você podia até fazer A divisão aí de rádio Aí dentro Sei lá Fica aí Então tá Os reds estão atacando lá É bem na direção da proa Depois do nosso Porto aqui Lá pra baixo Na proa onde tava ali De onde tem os aviões Porque é de lá Que tem a base deles Então pra você conseguir Espotar os caras Você tem que ter noção Mais ou menos De onde é que eles vão vir E por isso que Quando você tá Atacando também Ou fugindo Você tem que procurar Não fazer as rotas Óbvias Porque os caras Vão te procurar Por exemplo De um alvo Na direção da tua base Olha lá o nosso Porto É aí que nós estamos Patrulhando aí em cima Legal o reflexo da água, hein? Olha o barulho do mar Que é acalmante Dá pra ouvir? Tchau Beleza Tá lá o nosso porto Então e nossos navios Aí ali eu vi uns tiros Tá vendo? Umas traçantes Dá pra ver Às vezes no YouTube É difícil Se já na real Já é difícil Mas dá pra ver ali Próximo daquela Entrada de De rio ali Até passou um caça Amigo aí É amigo Essa é a vantagem Do 110 Senão o Gunner já diz Ele tá atacando Aí tá o peste Que eu mergulhei E perdi ele Como eu olhei pro amigo Ali eu perdi ele Direito Aí eu tava aqui Procurando Onde é que ele tá? Aí vem o peste Que já levou uns tiros Mas esse bicho É forte Velho Vocês vão ver Que bicho desgraçado Esses russos Estalínio Que eles dizem É da mãe Mandou bem A bomba E eu tô vendo De pro ali Na proa dele Pá Redom Aí ele curvou na hora Putz Mandou bem Eu achei que ele ia Continuar na trajetória Levar um rajadão 110 é pesadão Também pra girar Aí ele vai arriscar De longe Vai dar uns tiros Aí Não sai nem Nem tchum A gente já era Abrindo nele Ganha altura Raio-io Vira agora Já que eu vi Que ele não ia vir Trajetória Dei só uma rajadinha Pra ficar ligeiro Tem um outro brother Pro lado comigo ali Não entendi Eu vi aquele Fiquei com medo Que aquele ali Fosse inimigo Mas não era Aí eu acabei largando Ó E vem um outro brother Ali atira nele Acertou uns quantos tiros O bicho já tava detonado Ele ainda acertou no avião Mas já tava todo detonado Todo furado a bala Mesmo assim O bicho aguenta Nesse pesca É danado Luzitano mandou ali Na fábrica Bom saber né Fred Ué Nem sabia hein Falei alguma coisa He's engaging Agora quem que vai Tá atacando ele Ó Tá todo mundo Meu gangbang No pesca Uma galera atirando Mas se liga Quem que tá sentando O dedo Nosso amigo estuca Até ele Olha lá Aquele ali Da Chamada inicial Lá se vai Nosso amigo estuca Muito bom Target destroyed Isso aí Isso aí Eis que aparecem os L2 Aí Olha lá Vambora E L2 Acertamos alguma coisa Essa desgraça Não tem ele Na pontaria Pelo amor de Deus He's engaging O gunner Fica dando A barbada Ali Tipo Se tá atirando Ou não Se o cara Tá atacando Aí Vamos pegar A trajetória Do L2 Ali então Puta Fred Zarolho Agora não é possível Agora não é possível Isso aí É guerreiro Ai Filha da mãe Passou um camarada Ali Vou deixar ele Dar uma tesouradinha De leve Sumiu E L2 Agora sim Vai tentar fugir Pegou uns ali De leve Desgraçado Cara Esse cara tem sorte Que eu sou Zorelha Zarolho Que zorelho Olha lá Quem tá com nervoso Aí levanta a mão De ficar vivendo Eu errar tanto tiro 110 110 Também tem um lado Que é o seguinte Quando ele tá com baixa velocidade Ele fica meio Bobalhão Assim Pilotar duro Sei lá Fica estranhão Esse L2 Também aguenta um monte Aí Já deu um First ending damage Aí Vamos tirar um tiro De alguém Tá chegando a hora Depois de errar Tanto tiro Assim Daí a gente Só tinha que ter um brother Ali também Tiro e tiro Os caras não morrem Né Russo Esses bombardeiros Russos São First target Is out of range O que quer dizer isso Que o cara Desistiu Certo Então isso aí Deu um cutzinho Vamos voltar Até a nossa base Tinha mais um vouzinho Meio longo Aí Deu um cutzinho Vou mostrar o pouso Aqui Vou mostrar uma guessadinha Quando você tá meio rápido E meio alto Pessoal Já falei várias vezes isso Mas é legal Falar quantas vezes For necessário Só pra mostrar O que eu faço Passa então aqui No través da cabeceira Ou seja Na lateral da cabeceira Baixa o flap Baixa o trem de pouso E gira 180 graus Certo seria fazer Uma base final Não sei o que Mas eu acho mais fácil Assim Já configura ele Já mata a velocidade Vai matando a velocidade dele Ali Deixa perto dos 200 km por hora É importante não ganhar velocidade Só que o avião tem dificuldade Normalmente De perder velocidade E altura ao mesmo tempo Né pessoal Ou você perde altura Ou você perde velocidade Ou você nivela E perde velocidade O único jeito de você fazer isso Ao mesmo tempo É aqui ó Pedal pra direita Manche pra esquerda Faz uma guessadinha E a trajetória fica a 45 graus Aqui pela janela lateral Tá vendo ó Vamos descendo assim ó Tá vendo o leme ali Pra direita Pra esquerda O manche Alinha antes da hora ó Antes de tocar Deixa alinhadinho Pra não tocar atravessado E quebrar o trem de pouso Alinha ele Suavemente Vem matando a velocidade Ele quer tocar Você não deixa Quer tocar Você não deixa Suavemente Bota a nossa garça No chão Que que é isso hein Isso é um pouso de respeito Elegância e categoria E vamos estacionando A nossa Espaçonave É bonito o visual Desse L2 Hein meu Nossa senhora First ending damage Que que acontece Ele ia acabar se entregando E aí Hans Pensativo né Isso aí Dureza Bom pessoal O resultado final então Da nossa missão Foram duas assistências Um navio cargueiro E uma AA destruídas E pra você Que ficou até o final Aqui vendo nosso vídeo Um bônus track Da dancinha do Hans Pra você E um pulso E um navio cargueiro Um navio cargueiro E aí Onde é que foram Quando você Nós temos agora Um navio cargueiro E aí 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 E aí